Agora eu sei aonde isso vai parar Não haverá mais motivos para sofrer E só Deus nessa vida pode me julgar E nem um ser humano vai compreender Uou! 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 Demorou, demorou! Ei! 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 Começando você é o geek, cê se fudeu É geek, se fode, minha glock canta mais do que eu Uou! 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 Agora você vai entender que o Cauê na rima veio para de bater Cê acha que é bom? Ele está loirinho Mas cê tá ligado, escuta só que cê não é gênio Vem com o cabelo oxigenada que hoje eu te mato na rima e se fica sem oxigênio Uou! 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 É que cê é cabaço, meu parceiro Agora você vai entender que fazendo fria aqui é sem desespero Se vocês olharem para o lado direito dele Eu vou te explicar que eu não viro réu E até que enfim achamos o dente perdido do Fael Uou! 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 Qual anyhow seu roxo, seu olho sai roxo igual lim Cê é que você pega porque você é fraco Ce sabe que não é base meu mano que eu te ataco Falou do oxigênio, que pobre Quer falar de gás contra o geek, meu verso é bem mais nobre Uou! Uuuul! Uou! 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 Você era o Geek, Recomece, Filho! Silêncio! Já que o papo é amarelo ou suave O Geek te bate na batalha porque cê tá esquisito Amarelo eu lembrei do Simpson, no caso cê é Homer O Geek é artista, Romero Brito Tá vendo, né? Essa é a parada que eu faço Matando esse cara eu vou até falar, tadinho Falei da arte, eu sou Pablo Picasso Mas depois dessa batalha eu vou te deixar alejadinho Essa cara é a gente que eu assisto Foi fazendo rap, cê sabe, na minha cima cê brisa Então olha bem pra minha cara Porque eu sou o lado que cê não vê Eu não pisca e Mona Lisa Mata ele! Mata ele! Mata ele! Ei! Pode crer, pode crer Vira um aleijadinho Só que sem maldade Agora vou ter que te bater Aqui na habilidade Porque eu faço verso em prosa Cê aleijadinho eu faço aqui na parede Até na cadeira de roda Farsa Sem maldade Cê é um cusão Fazendo freestyle eu faço uma informação Falou de lean Eu sou cabra da peste Não é lean Você é lã E eu vim para ser da leste Farsa Cê não entende Fazendo freestyle aqui Me surpreende Farsa Cê sabe que eu vou muito avante E se for pra representar É raiz D E até no funk Vencerou! 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 Vemcerou! 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 Demorou! 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 Ele falou de Romero brito Só não encaixa no beat G1 Sozinho mata mais sentido do que o Felipe Smith Garça! Cê não entende camarada Por isso que sua brisa aqui é totalmente errada Quer falar de ambiguity Está suave Eu lembrei no primeiro round Falou do Felipe Smith Porque, no baile, ele está louco de lança E enquanto o Geek K ka lança Chega aqui lançando o hit Só que cê cavaço, eu entro no tom Cê vem com a lança, porque eu tô rimando igual rincão Barça, cê tá ligado, eu vou te explicando É âncora, você cair e eu tô só surfando Ele quer falar do tom, meu mano, você sabe que eu chego Rimando aqui no bagulho, segura esse desacato Porque meu tom é tenor na tom de voz O tom que você conhece é só o aplicativo do gato Nossa, nada a ver, cê falou de desacato Mas cê não entende, escuta só, você é Loki Desacato é quando os policiais vêm Nóis exalta essa porra, porque aqui é hip hop Suave, quer falar do hip hop, tudo bem Mas fazendo freestyle cê sabe que meus versos é bem mais perfeito Porque eu represento os quatro elementos Das quebrada que eu venho, os quatro elementos é suspeito É por isso mesmo, demorou, aê, aê, ei, ei, ei Eu também represento o hip hop, então se assemelha Até porque no verso cê não se espelha É por isso que eu tô na resistência há três anos E a única falha que eu tenho tá na minha sobrancelha Suave, né, meu amor, tá legal Mas sabe, né, parceiro, que hoje eu vou te tirar dessa batalha Cê quer falar até do espelho No caso o reflexo virou matéria e te tirou dessa batalha Palmas pra essa batalha, família Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para cima do Cauê Quique Cauê Quique Cauê 2x1, certo? Eu vou te tirar dessa batalha, eu vou te tirar dessa batalha